Oi pessoal, meu nome é Tassio Silva, eu sou bolsista Milton Santos, da professora Maria Elizabeth Santos, no projeto Equalidade do Ambiente Urbano de Salvador. O título do meu trabalho é Percepção de Segurança Pública em Salvador, Dades, Teoria e Experiência em Campo a partir do projeto Equal em Salvador. Nosso objeto de estudo é a realidade urbana ambiental de Salvador. O objetivo geral é produzir e difundir conhecimento sobre a referida realidade na escala interurbana, ou seja, por bacia ideográfica e por bairro. Os objetivos específicos do projeto é a produção de um livro, de um documentário e de um portal online, onde os dados comentados pela pesquisa vão ficar disponíveis, já que eles poderão ser usados tanto para produções acadêmicas, quanto para fundamentar políticas públicas. Outro objetivo específico é a construção do Índice de Igualidade do Ambiente Urbano na escala bairro e por bacia ideográfica. Foram aplicados aproximadamente 14 mil questionários, com 60 e duas questões, abordando as dimensões físico-ambientais, sócio-econômica, serviço e infraestrutura, cultura e cidadania e bem-estar, nos 163 bairros de Salvador. Levando em consideração que a qualidade do ambiente urbano se expressa tanto por fatores objetivos, como a vegetação, a infraestrutura, a moradia, mas também por fatores subjetivos, como a participação cidadã e a percepção do morador. Sobre segurança pública, foi perguntado qual era o principal problema de segurança do bairro, o que poderia ser a solução para esse eventual problema, e também se o morador se sentia seguro no seu bairro. A partir dessas respostas negativas que foi feito esse mapa, é importante ressaltar que alguns bairros da orla ainda não estão completos, portanto, são resultados preliminares. Em Santa Luzia, Jardim Santinácio e Mares, que são essas manchas mais escuras do mapa, é mais de 50% dos entrevistados responderam que não se sentem seguros no seu próprio bairro. Em São Tomé, Calabá e Vitória, apenas 10% ou menos dos entrevistados responderam que não se sentem seguros. Outra coisa que chama a atenção nesse mapa é o bairro Caminho das Árvores, que apresenta uma boa infraestrutura, uma taxa de criminalidade extremamente baixa, mas são moradores que se sentem mais inseguros do que em alguns bairros populares, como o Nordeste de Amaramina, como Vila Canária e como Saramandaya. E realmente, nós pesquisadores de campo, nesses bairros onde predominam moradores das classes altas e médias, nos sentíamos extremamente inseguros por haver pouquíssimas pessoas na rua e uma predominância de cercas e de muros que, de certa forma, causavam uma situação de desconforto e limitavam a nossa visão. De certa forma, esses condomínios supermonitorados, chamados de enclaves fortificados por Tereza Caldeira, negam a diversidade, que é algo que desde sempre caracterizou o espaço urbano. O sociólogo Bauman chama tal fenômeno de mixofobia, que seria um medo de se misturar. E segundo Milton Santos, Nos bairros onde predominam as classes altas e médias, a vida é privada, voltada para dentro de suas barreiras físicas. Já onde predomina as classes populares, a vida transborda para o espaço urbano, mesmo com a omissão do poder público em garantir determinados direitos básicos, como a moradia e assinamento básico. Entretanto, nesses bairros populares, se fazem presentes organizações comunitárias, como a associação de moradores, igrejas, terreiros, ONGs, que oferecem alternativa contra a criminalidade, como suporte escolar, como oficinas de desenho, como hortas comunitárias. Se é verdade que a praça é do povo, como o céu é do condor, como diria o poeta Castro Alves, e se é verdade também que as pessoas que fazem uma cidade segura, é necessário uma boa gestão de desenvolvimento urbano, sobretudo nas periferias, para que as pessoas se sentam livres e seguras para ocupar o espaço urbano. Mas também é necessário políticas culturais e educacionais que levem em consideração os saberes e a percepção da população sobre o espaço em que ela vive. Afinal, quando existe um desejo de transformar e ocupar o espaço urbano, quem o conhece melhor do que seu próprio habitante?